Fala amigas, eu sou o Lucas e seja bem vindo a mais um vídeo de os 10 desafios Se você não assistiu os outros episódios, a gente já conseguiu o Introduction, o Trivia e o Parkour E o Parkour foi a bosta, sim, eu passei muita raiva Enfim, tô um pouco menos resfriado, tá? E é isso, eu já decidi qual que vai ser o Arlen 20 e eu diria, deixa que vocês já entenderam O que vai ser, vai ser, deixa eu só achar ele aqui, no, 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 escape bridge, no, o que é esse? Trivia, Adventure sim, vai ser o Adventure 321, então ele se vai com a parte dos amigos Ih, cara, foi que ele foi desportado Return to Hub, tá? Vamos lá, tem uma pesca e um peixe cru Vamos pegar o peixe, né? Pra caso a gente fique com fome Porque eu não duvido em nada, não Why? Why? How did you just... O que que você tá fazendo aqui? Acho que ele tá falando isso Ahm, Code, Legend 2 Isso, Code, alguma coisa, Legend 2 Tá, aqui tem os mano pescando, vamos ver Will, Will, Orkidem Você, Orkidem Eu não tenho armas, tá? Eu não tenho coisa pra pescar Acho que ele falou isso Ahm, One Fish, um peixe, dois peixes Peixe vermelho e peixe azul, tá? Vou pegar a plaquinha ali E aqui, atrás Ai Tá Riu de flecha um estilo Não faço a mínima ideia Vamos jogar isso aqui sem saber nada Eu consigo quebrar Felicidade Felicidade Que eu não quero Tá, é, vamos seguir o caminho aqui, né, velho Tem uns caras aqui Conversando Do you think she like to... O King está esperando por você, pra você chegar É, você abre, você acredita Em lendas Em uma legenda Por, assim Em registrando Eu já gostei Ai, meu Deus Matei um cara Dá pra você chegar Esse é o... O rei E... É... E... É... E... 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 E o rei Ele tá cantando uma música The royal chest Esse aqui é o baú do rei Coded Legend 2 Coded Legend 2 Eu estou realmente pensando em ver os vídeos do Autistic Game Sprinting Esse é o mesmo que eu vou fazer galera, eu não vou ver o que é para fazer, eu só vou ver a tradução Resumidamente, o rei, que é o rei estilo do trono, mandou a gente ir para o oeste para pegar Ai! Era eu pegar a cabeça do rei, do zumbi do mal E a gente só pode retornar com ele Ele falou que no castelo tem algumas armas para nós E também falou que o zumbi do mal vai contar algumas mentiras para nós Entende? Agora eu estou tentando não fugir, porque é muito jato, só que está meio aberto E eu vi que tinha isso aqui Então eu vou pegar maçã, cenoura e um bolo vídeo Tendo um pouquinho de lag, mas normal E aqui em cima Beleza! Tendo um pouquinho muito lag HelloFriend! E um rei no comando Ah! Sei lá! É só pegar um... deixa eu colocar isso aqui, 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 aqui E pegar uns arcos neve ainda Para nós podermos ser felizes A gente coloca isso aqui, 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 aqui Mas vamos ver se tem alguma coisa... Esse cara está lagando muito, que estranho Tá! Beleza! Vamos começar a aventura, né? Vem rolando muito Mas... Bora do aventura! Eu quero muito ver se eles vêm, velho Beleza! Então vamos para o oeste Eu acho que o oeste é firme Eu sou o duro, desculpa Enfim... É... Eu vou só ver os vídeos do Authentic, velho Quando eu ficar com o duro, tipo Ah! Não sei o que fazer Eu vou lá e olho Tá! É... Tá! Beleza! Ahn... Beleza! Cuidado! A floresta é negra Não... tipo... Alguma coisa e... Falar que daqui pra gente não terá retorno É... Não vou ler você Eu tô preguiço Eita! Tá bom, né? Tá bom? É... Foi bem broxantíssimo Eu achei que ia ter os 47 mobs aqui Só que não teve O gripado, viado Beleza! Achamos mais uma coisa aqui Eita! 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 Eu vou pausar aqui pra ver a tradução, já volto O que eu li aqui tava certo E... Era pra tá com uma... Cabeça diferente Só que... É... É vídeo Esse aqui é Minecraft pirata que eu tô jogando Ah... Fala assim... Eu vou... Fala um vídeo Você está com sorte É... Pode ir... Acho que a gente fala isso É... Beleza Slip down I'll just... Slip down Tá... É... What other one... Ah, caguei Eu não vou aprestar a tradução, não vi você Está falando, e ele Fazendo... Can't say I can't say I'm so happy Back... Volte agora Não... O cara deu um lag aqui Falei, puto aconteceu alguma coisa Ui... Você... Praticamente eu vou ver a resposta... Eu eu já falei, puto, aconteceu alguma coisa Você... Praticamente eu vou ver a resposta... que ele não é um zumbi e que o rei steve ele é do mal e que esse cara quer que eu vá buscar a cabeça do rei steve mas como o próprio rei steve falou eu devo acreditar nele porque o rei steve falou que ele ia contar mentiras agora eu to preocupado é a mesma coisa obrigado até fiquei um pouco de fome e agora eu quero ver se tem mais armamento lá em cima enfim eu acho melhor a gente sei lá voltar para o castelo steve eu só vi o cara realmente não sei o que fazer realmente não sei se eu volto se eu faço outra coisa eu vou dar mais uma exploradinha aqui galera eu já volto opa é de olho mas é boa você morre calma é em uma cabeça de vida para colocar a cabeça de mil nossa vez como o outro meu deus que estive e que estive o rio e não sei a hora beleza eu acho que eu vou fazer uma traquinagem que é pegar essa cabeça aqui e levar pro rei enfim, eu vou deixar bem claro que eu vi a resposta porque eu fiquei uns 15 minutos andando aqui e eu não achei nada eu inventei essa coisa de subir lá porque eu já tinha achado esses bagulhos faz tempo e cara, desiste, eu fui olhar lá e eu achei isso é só entregar isso aqui pra ele eu acho que o resenho decidiu eu só vi que ele deu ideia o que acontece depois eu não sei esme agora eu tô com medo de apertar o botão tá o que você está esperando traga minha cabeça tá, aparentemente não funcionando é só pra colocar a cabeça aqui mesmo guardas isso ai meu deus meu deus você sai você sai ai é só apertar aqui tá bom temos lezes gotas beleza cara tá lagando muito velho tem uma coisa pra cá daria pra gente se esconder se ele viesse aqui né velho mas se fosse hoje em dia esse mapa ia ser muito louco se esse mapa fosse feito hoje em dia porque hoje tipo hoje tipo o Minecraft evoluiu dá pra ir pra fazer muitas coisas eu não sei eu saberia fazer não porque eu não sei mexer com esses negócios mas quem sabe né eita 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 onde é que eu me parava aí meu deus eu não dou júlio que eu não dou espero nisso eu não dou espero nisso eu não dou espero nisso eu não sei eu não tava espero nisso cara onde que ele é eita tá como é que sou a minha pia tá o que que eu faço bosta ao menos boa beleza não autorizado acesso eu não sei desculpa desculpa guardas guardas oh não você ali foi uma coisa lista proibida vamos ver eu mostrei pra vocês e agora eu vou ver a tradução e já volto eu não cheguei a ver eles eu só vi que eles subiram aqui e a minha internet caiu e agora eu voltei tudo que a internet tá de boa sim a minha internet caiu e agora eu tô de boa aqui de novo gravando beleza eu só sei que eles foram pra lá quando eles tavam indo pra lá a minha internet caiu eita que deu uma lá a da monstra tô ficando eita tô lagando muito meu deus lagou eu vi com um FPS eu achei que ele estravou pouco tá eu perdi alguma coisa Perdi muito, velho Eu falei a resposta, sim Agora eu sei a resposta, só que eu tô Eu não consigo correr, lascou Eu não consigo correr, ferrou muito Eu não consigo, velho Se eu não tivesse visto a resposta pra fazer isso aqui Eu até conseguiria Mas eu vi a resposta Mano, meu FPS caiu de 40 agora, pô, agora tá 13, velho O que tá acontecendo, meu amigo? Ué Ah, sabia Tem um OK Tá, nem vejo nada Coloca aqui Coloca aqui, beleza Ação não atualizada Por favor que esteja no fim, porque eu vou morrer de fome Tá bom For, for que é o lugar da LAN Então, a gente tem que devagar Trial 1 Advanced Barrier Busted Trial Oh, que bosta de Trial 2, velho Trial 3 Tá, é só subir isso aqui Nossa, realmente eu espero mais, velho Já espero mais pro jogo O que me daria mais tempo pra fazer as coisas sem ficar com fome, né, velho Beleza, agora é só não cair, Lucas Ai, ela tá aqui Tá, é só apertar ela Nossa, velho, que bruxante Eu achei que era um bagulho maluco, velho Tá Ficou meio bosta por dois motivos Primeiro Eu tive que olhar a resposta Porque eu experimentei tudo E segundo Porque eu não entendo inglês E terceiro Porque eu tô com fome E é isso Finalizando o item E é isso Bom, o que interessa É que ele deve ter fechado aqui Deve ter fechado Não você correr Fechou, fechou Pô Já temos 3 dos 10 desafios, galera E falta Falta Escape Dropper Puzzle Arena Purple Labirint Survival E o boss Final Beleza Beleza Eu vou ficando por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu sei que esse ficou um pouquinho mais chato Mas É isso, cara Eu não tinha que fazer Eu não sei de inglês Eu tô aprendendo inglês Então Vocês tem que esperar Eu vou acreditar que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou parar por aqui E tchau